Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi criada em 1950, dois anos após a ONU adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como marco legal das relações entre governos e pessoas. Em comemoração ao dia, o governo brasileiro vai entregar nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, o Prêmio Direitos Humanos 2015. O prêmio é um momento muito importante porque é o momento de reconhecer pessoas que dedicaram a sua vida, o seu trabalho em defesa dos valores dos direitos humanos. São valores da paz, valores da solidariedade, valores da promoção dos direitos humanos, do direito à diversidade. São pessoas que vêm desenvolvendo um trabalho incrível no Brasil, sem os quais, com certeza, o Brasil não teria atingido as grandes políticas públicas de defesa dos direitos humanos.